Fala pessoal beleza aqui é o chefe estamos aqui de volta aqui no moneycaps apocalipse survivor então galera hoje a gente tá voltando para casa e vamos ver se a por que não mostrar para galera eu acho que deve ter coisas aqui eu lembro que era por aqui por aqui por aqui é de ter coisa que a gente não deve ter visto e aí aqui na caverna ainda porque tem aquela mina né cara eu vi que tinha uma água e até aqui aqui ó aqui ó por aqui por aqui galera sobe rapaz bora 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 e agora a dona aí cara tá por aqui mesmo é por aqui não é por aqui não filha sem nome não fala cara e falar galera o pessoal já não pegareta não, aqui, ó tô falando pra vocês, eu acho que deve ter aqui na nuvem, cara aí eu peguei as coisas mais importantes aqui, galera foi o ouro lá, os diamantes, etc deixa eu pegar esse ouro aqui que eu quero levar bastante ouro pra nós porque tô pensando depois que a gente voltar, galera o que vocês acham da gente tentar conhecer o mapa, velho ver o que tem a mais naquele mapa se tem só aquela cidade, se tem alguma coisa a mais ó, tem água aqui deixa eu botar outra tocha aqui é, acredito que esse aqui é só que eu li mesmo os ouro que eu for achando, eu vou pegando aqui, ó tá vendo como é que tem ficou coisa pra trás, cara ficou coisas pra trás, velho aqui aqui aqui, ó fazer um pacu não deu conta fazer um pacu nossa tapalei aqui, me enrolei olha vixe cheio de água, galera que loucura é isso, cara olha isso ô, pere você você tá aqui indo de banqueixo comigo, né beleza, então tá de banqueixo aquela água aqui em mim, não rapaz nossa aqui tem um passa um rinho aqui, cara ô, shit passa um rinho aqui, rapaz olha isso, galera tem um rinho cabulosíssimo aqui, ó vim ter aqui uma hora aqui beleza e aqui, cara onde é que sai essa água agora? achei, achei, achei achei, achei achei, rapaz ô, derrota pronto dá pra dar essa água, não? boa boa boa, rapaz deixa eu ver aqui se vai dando alguma coisa pelo jeito já passou aqui pelo jeito já passou aqui feliz feliz tô envenenado come come, rapaz segura as pontas que eu tô envenenado vamos fumar assim subindo aqui vixe olha aqui, galera olha aqui derrota, cara vai aparecer mas não, rapaz fica maluco mas não tem nenhum bolzinho pra nós aqui, não? oh, só o tanto de T, cara derrota, cara que valor estranho, velho vamos quebrar isso quebra não peraí quebra aí por que que não quebra? nooooooo da foco velho olha o diamante aqui galera chamo mais diamante uuuh tem bicho aí por cima, hein galera que que é que que é vai deixar eu em paz não pegar o diamante aqui eu tô em paz deixa eu em paz deixa eu em paz rapaz que coisa dessa aqui ah, velho eu não acho rubi galera será que nesse aqui não tem rubi galera você erra, velho tem um negócio ali eu acho que não foi ali embaixo não, cara tampa isso aí maluco ixi o marido é que é escuro pra danar aqui agora o que foi tá caindo tanto até assim ali ixi aranha caiu oh tem mais negócio aqui rapaz tem alguma coisa ali em cima ali tem tá brotando ali de cima e boa boa hum olha ali rapaz olha ali galera então você que tem coisa que não viu aqui ainda rapaz vai morrer fica com as costas não rapaz olha isso cara ixi coloquei duas uma vez só é maluco demais cara você é muito maluco porra rapaz esse aqui não eu acho que não tem não será que não tem nesse mapa não tem velho então vamos fazer aqui até não chegar lá vamos fazer aqui tem que ver o que é essa parada aqui eu tem de aranha indecente tem bobo tem bobo opa nossa velho se vira aí galera que que isso cara o tanto de coisa que a gente não viu opa a água não eu tomei banho hoje rapaz e hoje não é sábado é sexto sexto a gente não toma banho de julho não azuis azuis não tem nada vamos botar uma tocha aqui para iluminar iluminar nossa vida bora 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 voltar para lá rapaz bora bora o negócio está ficando ixi maria quietinho zumbi quietinho não está só de passagem aqui para cima tem alguma coisa eu não quero ir lá não não quero ir nem vamos ver aqui 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 a gente veio aqui a gente veio estou lembado disso aqui ó ó esse é por aqui mesmo então eu acho que é por aqui por aqui por aqui não vem por que não vem aqui mas é meio indecente manda até lá na frente vamos vamos a rocha maluco nossa carinha arrasou o respawn das aranhas aranhas respawn das aranhas que loucura hein aranha nossa cara olha é aqui é aqui quer ver é por aqui que sai eu acho que aqui jogando viu pessoal ó acho que aqui mesmo cara ó vai subir aqui pá taran maquina desceu aqui ó desceu aqui mostra mas não ficou muito ou bloquei errado aí mas não foi muito além não hein tô quase achando mas não foi muito olha tá vendo tem buraco novo mas não tem nada no buraco tem bastante lava eu vi barulho de lavas aqui tem coisas a gente não 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 fotricô aqui olha pra cá vai descer aqui desceu e pra cá não veio não veio pra cá veio veio pra cá também andou tudo aqui nós achou esse baú é nós achou deixa eu ver aqui rapaz aqui não tem nada então vamos voltar pra trás que é por aqui mesmo que a gente tem que subir cadê eu já me perdi de novo onde é que nós estamos perdi me perdi agora lascou lascou o que nós desce não quer descer mas não desci demais hoje olha que também como é que é bom andar galera olha que gracinha cara que delícia que coisa linda cara olha camada 3 que coisa linda que bonitinho olha aqui rapaz tem um caminho aqui meus amigos o que que tem nessa parada aqui mato só mato olha isso cara mates mais mates nossa que da hora hein cara olha isso velho tem que dar uma olhada aqui em cima ainda não vai dar uma olhada aqui em cima olha isso aqui coisas novas pra gente ver né galera nossa esse negócio é muito grande pessoal ó ixi o danado o danado o danado caiu caiu lá caiu lá bem bem feito tome paputes paputes opa opa o que que é isso ignorância tem boba vou tampar você também boba boba qual que é tocha maluco não tampei ainda aqui tem uma água sinistra aqui subindo pra cima vai parar mais não vou tampar logo deixa eu ver aqui vou dar uma olhada aqui pra frente aqui pessoal nossa que trem maluco cara tem muita coisa pra nós se ver aqui tudo tem bobo aqui isso bota a tochinha aqui peraí esse negócio bobo sumido vou comer um franguinho assado aqui que não tá de boas nossa tô apertando muito rápido vamos ver aqui vamos lá naquela aguinha galera aqui tá meio escuro hein meio escuro tem isso aqui pra aqui também vou colocar aqui pra ficar clarinho oi e aí beleza beleza então tá bom deixa eu dar uma passada aqui deixa eu dar uma vai deixar nós subir aqui não ó musiquinha musiquinha o que que é essa musiquinha cara vai vai opa fechou boa boa rapaz é não fechou pra nada mas tá bom vamos voltar pra trás nós temos que voltar pra casa hoje não chego lá em casa hoje nós chega em casa e lá nós vai dar um nossa hein cara deixa eu ver quantos diamantes nós tá 16 diamantes muito bom isso hein galera muito bom vamos descer ó tem essa passada tem aqui tem aqui ó burro o que que eu fiz burro bicho burro vamos passar aqui o que que tá tendo aqui oh de novo ali não é que quebou o negócio ou não é quebou a parada mas é muito ruim no pacuz peraí rapaz quebrar lá oh pegar aqui vamos quebrar aqui a gente entrar aqui não é ver não é investigar tudo aqui mano queria que era pra ter mais baú né pessoal olha 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 olhos impressionado por olhos não gosto do ouro danado uma tanta de ouro oures oures vamos pegar os oures pegar tudo pra nós nossa olha viz mano e qual que nós caga embaixo olha isso que pecado cara não eu não quero isso também não quero isso eu quero só isso não quero logo menos isso aqui muito menos isso aqui eu não quero mais terra também não passar longe fica aí fica aí ixi ó aqui nós não vi aqui nós vai ter coisas novas não vi isso aqui achei mais a chama mais dura rapaz pode viver só de mineral tanto de ouro tem um faro pra ouro isso aí nossa que mina é essa cara isso aqui parece que é um negócio mais avançado me larga rapaz me larga é isso o que tem aqui vamos ver aqui tá clarinho aqui beleza 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 boa vamos fazer um negócio aqui vem por aqui tudo aqui tudo aqui tranquilo tudo conferidos 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 que não desceu aqui beleza 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 então então aqui tá né galera agora agora que estão elas não não vai para trás olha que gracinha eu acho que não veio aqui mesmo foi reto 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 virou precarity vamos ver aqui rapaz se perder na mina dessa vai ter rolado todo mundo lascado ixi perdeu viu galera e agora vai tá se perdendo pronto achei não vai ver tá e aqui tem essa paradinha aqui e aí nossa senhora eu não queria isso aqui não pra mim não revertar por aqui beleza aqui é aqui rapaz tô escutando tô escutando hein é aqui 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 ó aqui tem um lugar que nós vai subir velho não sei na onde que agora tem um lugar que nós sobe aqui galera não sei não sei não sei é aqui é perdão o que disse foi para o espaço o que que é isso cara aqui o que o cara tá o que o cara tá boa rapaz mas tá perdido galera tem ouro ali vou caçar agora não eu não aguento eu não aguento olhos olhos é muito bom ué até agora vai parar de berrar mais não vai parar de berrar não deve ter alguma coisa consegui vou cascar fora daqui cara bora cascar fora aí pessoal pessoal vamos vazar velho aqui esse aqui e aqui não tem nada só lembro que não tem nada olha eu tenho saída achado a saída aqui agora cara nós é curioso demais muitos curiosos tinha achado a saída agora eu não tô achando mais nossa saída quero saída quero a saída e é por aqui mesmo não tem escapatória por aqui eu vou achar a saída aqui galera esquenta não eu vou achar ó e aqui a saída tá vendo achei a saída agora vamos ver o que que nós vai se é por aqui mesmo eu acho que é por aqui tenho com a certeza que é aqui aqui é saída tá aqui ó ó ó galera achando achando uma saída cara ó tamo subindo tamo subindo tamo subindo acho que tinha algumas coisas aqui nossa aqui para pegar aí ó tem oures aqui é oures muitos oures agila olha uma agila olha mas aqui também um carvãozitos pobres espadinha de ouro nossa aqui umas barrinhas de ouro mineiro de ferro não queres redstone tem muito muito redstone eu vou levar que eu sou miguloso assomou um pouco isso aqui eu não quero também não quero isso aqui não isso aqui não isso aqui também eu não quero faço com aqui deixa ele aqui aqui nós temos faz faz em casa beleza então não tem mais nada para levar mais nada então bora 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 que eu estou sentindo que nós está perto cara está perto rapaz rapaz o que eu vou fazer ops não cai não cai aí doidão e aí nods bora 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 aqui 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 chegamos na mina na mina não na mina no metrô cara estamos perto de casa galera estamos perto nossa quantos dias sem luz do sol rapaz vambora vambora agora o que está não lembra para onde que é aqui as aidas e agora é para ali eu acho que é para ali galera é para ali vamos ver vamos dar uma olhada para cima é para cá é para cá cara nossa quanto tempo velho vamos dar uma olhada na cidade como é que está a cidade mudou mudou alguém para cá mudou nada sozinho de novo bora bora vamos andar bora andar que está ficando de noite a rocha doidão a rocha acho que não tem bastante tocha vamos iluminar a cidade vamos iluminar está doido vamos iluminar a cidade galera nós voltamos voltamos e festas opa aqui eu acho que agora galera pode dar uma explorada bastante aí no mapa o que vocês acham essa explorada boa no mapa velho pode dar um rolêzão cabuloso agora e eu estou perdido da minha casa por onde eu vim cara nossa olha não lembro aqui a minha casa mais e agora e aí cavaleiro o que é isso aqui adoro ver um buraco no momento eu tive uma mina escavador nato gosto do farm né galera o que é isso aqui cara helicóptero opa opa vem aqui rapaz é um zelicóptero é um zelicóptero rapaz é um zelicóptero não me entomenta não estou vendo os zelicóptero dá licença deixa eu dar uma olhada entrar nos zelicóptero tem como nós ir embora não deixa eu ver o que que está meio apagado deixa eu dar uma olhada aqui agora eu vou dormir dentro dos zelicóptero pronto fechou tem flecha demais nos zelicóptero o que mais tem dentro dos zelicóptero voa voa não ei não voa ele não quer voar não galera então é isso aí galera espero que tenham gostado de mais uma grande aventura e agora a gente voltando para a nossa para a nossa casa ainda não mas eu vou achar nossa casinha de novo então né então é isso aí galera espero que tenham gostado aí se gostaram não esqueça de deixar aquele super like deixe seus comentários compartilhe o vídeo se não é inscrito no canal se inscreva no canal falou e até o próximo vídeo